Agora a gente vai falando de oportunidades, viu gente? Porque a Eldorado Brasil está aí num processo de contratação, aliás, desde o ano passado, né, Eldorado vem contratando bastante trabalhadores, mesmo aí com esse período de pandemia, né, a fábrica não parou, continuou trabalhando, contratando. E pra gente falar um pouquinho mais sobre esse processo de contratação, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Gleice Fernanda Meleiro, que é supervisora na atração de seleção da empresa de celulose, né, Eldorado Brasil. Gleice, bom dia e seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Bom dia para todos os telespectadores, é um prazer estar novamente aqui, falando de oportunidades, obrigado pela receptividade de todos, parabéns. E viemos trazer novidades. Primeiro, parabenizar os jornalistas, hoje é o dia do jornalista, parabéns pela bela missão que vocês têm, de levar os fatos e acontecimentos a todos, parabéns. Muito obrigada. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse processo de contratação, Gleice. A gente viu aí dados do CAGED, inclusive, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho e da Economia, apontando, inclusive, o saldo positivo na contratação de empregos aqui em Três Lagoas. Três Lagoas encerrou o mês de março com mais contratações do que demissões. E a gente sabe que a Eldorado Brasil, ela teve um processo importante, um papel importante nesse processo aí, desse saldo positivo da geração de empregos. Isso, Ana. Estamos sempre com muitas oportunidades, né, Eldorado Brasil. É uma empresa que vem crescendo muito no nosso estado, no Mato Grosso do Sul. É uma referência hoje em produção de celulose no Brasil. E nós estamos com muitas oportunidades. No ano passado, com pandemia, ainda estávamos muitos, ainda presos em casa, mas não deixamos de contratar. No ano de 2021, contratamos 1.600 profissionais. No Mato Grosso do Sul todo, nas regiões de Água Clara, Selvíria, Bataguaçu e Inocência. E esse ano não foi diferente. Iniciamos o ano já com muitas vagas em aberto. Contratamos 350 profissionais até o momento. E para a partir de agora, Gleice? Já temos isso. Já temos 250 posições em aberto, como disse, no Mato Grosso do Sul todo, em Água Clara, Selvíria, Bataguaçu e Inocência. Também aqui para Três Lagoas, que é o mais importante também dizer, não só aqui em Três Lagoas, como nessas regiões. E os profissionais podem acessar o nosso site para se cadastrar, deixar o seu currículo. Assim como em cada uma dessas cidades, nós temos o Escritório Eldorado e o CIATS, que nos apoiam bastante com a divulgação das posições e deixar o currículo lá para a gente. Quais são as vagas que tem mais demanda hoje na Eldorado, Gleice? Olha, Ana, com certeza a área florestal, pois estamos com a retomada de plantio para esse ano. Então, a área florestal é uma área que demanda muito, a diretoria florestal demanda muito para a gente de oportunidades. E, consequentemente, as outras diretorias, porque aumenta todas as diretorias também oportunidades. Temos também a diretoria de transporte, que nós tivemos aquisições de caminhões novos. Então, também temos muitas oportunidades de motoristas. Na área florestal, como um todo, como ajudante, operador, motorista. E também na fábrica, na área industrial, comercial e logística, dentre outras oportunidades também lá na fábrica, nas áreas administrativas. A área florestal, ela cai no setor de agronegócio, né? Tanto que foi o setor que mais empregou, segundo dados do Caged, no mês passado, né? Agora, Gleice, muitas pessoas colocam da dificuldade que às vezes é para conseguir uma vaga, né? As pessoas, eu acompanho muito pelas redes sociais, até no próprio site de vocês, ou quando a gente divulga alguma vaga, as pessoas colocam lá, ah, mas eu já preenchi o cadastro, já fiz o cadastro várias vezes e vocês não chamam, enfim. Como que funciona esse processo? Isso realmente é demorado, desde quando a pessoa faz o cadastro até ser chamado ou não? Olha, é sim, porque hoje o nosso banco de dados, ele é extenso. Desde que iniciamos esse processo digital, por conta da pandemia, isso acelerou ainda mais, porque não podíamos reunir pessoas para fazer processo e iniciamos todo um processo via digital, por vídeo, chamada de vídeo. Enfim, isso impactou um pouco nessa questão de demora na chamada do profissional. Mas nós entramos em contato, é muito importante, Ana, o que você trouxe, por quê? Na plataforma, quando ele se cadastra, ele vai receber as informações por e-mail, então é muito importante que as pessoas acessem os e-mails, porque lá ele vai receber todas as informações, como está o processo, se ele continua no processo conosco, enfim, etapa por etapa. E qual que é a dica que você daria para as pessoas que estão em busca de um emprego, né? Qual que é o diferencial para o trabalhador ser contratado, Luiz? Ana, adorei a sua pergunta, porque isso nós falamos muito lá. A Eldorado é uma empresa de oportunidades. Hoje nós passamos o número de 5.300 colaboradores, nós contratamos 1.600 pessoas no ano passado, em contrapartida nós movimentamos 900 pessoas dentro da empresa. O que seria isso? Pessoas que foram promovidas de ajudante para operador, para motorista, para líder, para supervisor, enfim. Então ela é uma empresa de oportunidades. E para isso, vem de encontro com a sua pergunta, é muito importante estar preparado para a oportunidade. Então se qualificar, isso é muito importante. E ser muito determinado, não desistir nunca, que isso é um dos nossos valores, né? A determinação. Então é muito importante que a pessoa se qualifique, corra atrás daquilo que ela sonha, daquilo que ela almeja, corra atrás dos seus sonhos e não desistir. Pois é, a gente vê até alguns depoimentos, as pessoas aí colocam, ah, eu esperei, né? Quando tem aqueles que reclamam, né? Que não consegue, tem aqueles que colocam, olha, eu demorou, mas eu fui chamada. É aquela questão não desistir realmente, né? Isso mesmo. Persistir, né? Persistir, com certeza. Bom, você falou de 5 mil trabalhadores. Isso são diretos ou indiretos também? Ótimo, são diretos. A Eldorado é uma empresa, hoje no setor de celulose, ela vem diferente de outros players de celulose, porque nós temos mão de obra própria. Então o nosso ajudante, ele usa a nossa camisa Eldorado, o nosso crachá, isso é muito importante, porque ele tem os mesmos benefícios que todos nós temos. Então toda a nossa mão de obra é própria hoje da Eldorado. E aí tem os terceirizados, que as próprias empresas fazem a sua contratação, claro, seguindo o critério da Eldorado Brasil, né? Isso, isso. Hoje, os únicos terceiros que temos na operação é o transporte de pessoas. O restante todo é Eldorado. Todo direto. É, todo direto. Olha que maravilha. Isso mesmo. Bom, então fica aí o recadinho, né, Gleice? Quem pretende trabalhar na Eldorado, a qualificação, ela é fundamental, porque às vezes a pessoa não tem aquela qualificação, não preenche um requisito que está ali na vaga. Então a pessoa precisa se qualificar, buscar o Senai, buscar uma faculdade, e não desistir, né? Ter perseverança, né, Gleice? Isso mesmo, Ana, não desistir nunca. E sempre buscar esse aprimoramento, que é muito importante. Porque na hora do processo seletivo, esse profissional vai se sentir mais seguro, na hora que ele for participar, e também, é claro, trazer mais resultados para a empresa. Pois é, e às vezes a pessoa quer um trabalho aqui na região de Três Lagos, mas é o que você falou, às vezes a vaga é para a Água Clara, e a gente tem muita audiência em Água Clara, inclusive, até importante, porque não é só para a cidade, é toda uma região que acaba sendo beneficiada com esses grandes empreendimentos, como é o caso da Eldorado, né? Isso mesmo, Ana. Hoje, as nossas regionais, como eu disse, estão nessas cidades, e aproximadamente nós temos de 500 a 600 pessoas que são diretamente Eldorado nessas regiões. É importante o desenvolvimento de toda a região, né, Gleice? Isso mesmo, não só Três Lagos. Exato. Bom, então temos vagas abertas, quem tem interesse é só entrar no site da Eldorado e fazer o cadastro. Isso, quero ver muito a sua inscrição lá no nosso site. Todos os dias as nossas analistas estão hoje, todas estão já contratando, fazendo processo, viajando pelo Mato Grosso do Sul todo, e queremos muito tê-los em nosso processo seletivo. Maravilha. Obrigada e bom trabalho para vocês, né, Eldorado? Eu que agradeço, Ana, pelo carinho, pela recepção. Muito obrigada e tenha um ótimo dia. Obrigada e bom trabalho para vocês.